muito obrigado gente muito obrigado mesmo pelos dois mil inscritos e comprometido aqui está o perguntas e respostas to muito animado as primeiras perguntas são do pizza bird de 2000 primeira quem são os pais dos ovos segundas quantas temporadas terá 3 você fará outras séries 4 você pode terminar a série um dia 5 como você faz sua série como eu posso fazer uma série de sucesso com você e seis qual sua qual foi a inspiração bom canonicamente na minha série os pais dos ovos são o bomba ea matilda sim são eles na minha série e a respeito do número de temporadas eu não sei exatamente quantas temporadas vai ter a série mas ao que indica vai ser mais de 5 sim a quinta temporada já tá meio que confirmada né pra quando acabar bom se eu for outras séries sim eu farei eu farei eu retomarei na com o spin off os efet up e tô pensando em fazer um spin off só dos corpos bom eu não tenho planos ainda pra série terminar mas só o tempo nos dirá e pra ser um sucesso como eu você tem que primeiro ser bastante criativo criar roteiros para episódios muito muito bons e saber fazer os papercraft assim como eu e tem que ter piadas engraçadas na hora dos episódios isso é o básico pra ser famoso que nem ele e minha inspiração foi nesse semvergonhoso aqui ó o gerad the red bird mas a quarta temporada não vai ter nada esperado dele tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo espero que tenha a próxima pergunta são do reis e 802 caiu uma idéia para o viola com a temporada o rei lindade garfo uma cobra alien gigantesca é só uma idéia o rei lindade garfo quer destruir as aves da via láctea pássaro desenvolvedores qual é como é ser literalmente o semideus de anguibundis já que você criaram os pássaros porcos etc muito bem caro amigo razy bird eu não tenho intenções para fazer seu vilão nessa temporada mas não fique triste tudo pode ter uma segunda chance assim como os mob volts do minecraft talvez na quinta temporada ele possa ser um vilão só o tempo nos dirá meu amigo só o tempo nos dirá bom nós nos sentimos como as pessoas mais importantes dos do angry birds não é sim sim nós fomos os criadores do angry birds o clássico mas infelizmente tivemos que deletar alguns jogos da playstore por motivos muito muito bom vocês querem ver os motivos não não tanto faz vou falar mesmo assim os motivos que a gente deletou o primeiro os outros jogos clássicos do angry birds da playstore foi alguns jogos com angry birds rio e angry birds star wars 1 e 2 por causa do direito à coraula disney e os outros porque a gente queria e porque estava ficando muito famoso jogos é isso e tá motivo besta para tirar os jogos clássicos da lá do anã na na eu em tchau the red bird 649 red você sabe que seu filho nasceu zoe como essa cara é a única filhote que não tem a não ter poderes bomba se tivesse escolher um favorito que escolheria o chip a zoe a samanta ou a matilda quem seria tem que falar bom quando eu tava lá no oeste eu não sabia que ele tinha nascido mas agora eu sei ela aí é o red júnior quando eu e ruby se gente se casou a gente teve ele não é ruby aham pois é exigir a reação do episódio 1 né minha reação foi logo em seguida vem o desmaio eu e seu pai é muito dramático é ju percebi é muito triste saber que eu sou a única que não tem poderes ah não fique assim zoe eu também tenho poderosa não é a única obrigada coitinha se eu tivesse que escolher um eu acho que eu teria que acho que eu escolheria o ninguém ele gosta de todos os quatro iguais não é bomba é sim carma de rilda geúd lórax oito mil e dez caiu qual o antagonista serenco bruxo red qual a pessoa que gosta a pessoa que você não gosta rapaz a temporada 1 teve alguns vilões no caso o doutor franquenporco o king e pig cartoon cat porco bruxo e o mais esquecido que eu mencionei no episódio de halloween o diesel 10 já na temporada 2 tivemos a introdução do cornelius com seu amigo javali depois o doutor franquenporco voltou com a forma de zumbi entrou o desmo de o pig stalking e o tiboni a gale e acho que foi só isso na temporada 2 na temporada 3 foi o balanço o cornelius voltou os hungry birds os patos de canhão e o patinho também é um grande hoje não pode ser ea imperatriz o guilbert e o cai também aí o william e o santiago e também o java é claro e no especial de halloween foi o franken pra quem tem pra que o franquenburde o franquenporco é claro e as que eu gosto são os meus amigos minha namorada e meu filho meu jogo favorito três mil cento e oitenta e dois mas red pra quem você iria dar o carro de líder se você fosse da sua melhor mcduck o que você acha do bk burger king eu acho que eu iria dar o cargo de líder pro chuck porque ele sabe administrar um bando bom um bando de boa forma se é que me entendo rapaz os hambúrgueres do pk são os melhores tem alguém te filmando aaaah é bom eu não gosto nem um pouco do burguer king claro eu sou do mcdonalds cara vê se se enxerga homem né chrisley bird azuis vocês estão felizes com a minha volta no youtube cheque você gosta da estela cara eu sei que era pra perguntar pro bando mas qual tipo de papel você usa pra fazer os bans sim caro amigo chrisley bird nós estamos muito felizes com a sua volta no youtube cara pois é você ficou vários tempos sumidos e agora voltou com tudo com sua série pois é seus bonecos são bons também e eu vi que você tá até fazendo os bonecos de sem spoilers principalmente dos cara alheio meu deus ah tá bom tá bom tá bom tá bom é eu 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 gosto dela sim mas mas é como amigo é como amigo é claro né como amigo é claro claro admite gente esse amigo gosta com outra coisa não é é aaaah é aaaah é aaaah tá bom este ano vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou se declarar aaaah sim sim mas pode declarar aaaah é bom eu sempre gostei de você como um mais do que uma amiga assim sabe aaaah eu também chucky aaaaaaah aaaaaaah Ok, meu caro amigo Eles mostraram o papel que eu uso Para fazer meus personagens E olha só Isso não é propaganda, mas eu vou mostrar mesmo assim O papel que eu uso é esse Opa Esse mesmo A folha Canção A4 Eu gosto de usar ela Por quê? Peraí Porque ela é uma folha um pouco mais grossa Que é a folha convencional A4 E Ela serve perfeitamente para fazer com personagens Porque no início Quando eu fazia sem cerca com essa folha aqui Os personagens eram muito Muito, muito, muito Muito ruins Porque eles eram muito moles O papel deles era tão Não dava para fazer bico 3D com aquilo Mas com esse aqui dava para fazer bico 3D E o bico 3D ainda é resistente Olha só E é essa folha que eu uso É para desenho? Sim Mas é uso para fazer personagens Canal Angry 9350 Imperatriz Como arruina os poderes dos Angry Birds? Para que você quer saber? Você quer pegar os poderes deles também? Mas eu vou te dizer o segredo Meu amigo Eu vou te dizer o segredo Para arruinar os poderes dos Angry Birds Você primeiro faz o seguinte Você tem que ser que nem eu Ter o poder místico De absorver os poderes deles Se você não tiver esse poder Já pense em desistir Porque se você não tiver esse poder Você não vai conseguir E depois que você faz isso Você pode brincar com os poderes Da hora que você quiser Por exemplo Você pode inverter os poderes Dar o poder errado para cada um pássaro Colocar poderes em pássaros Que não tem poderes E é isso Tanto é que quando eu te absorver O poder daquela meninazinha Zoe Eu vou conseguir Porque ela não tinha poderes Mas é isso É assim que arruina os poderes deles Ah é mas eu já fui derrotado Então É Esse poder é um pouquinho do de agora Luiz Jurássico 4347 Você gosta de dinossauros? Você acha que vai ter o Angry Birds 3 o filme? E o que você acha de Angry Birds? Não Super Mario E Sonic E Pokémon Sim meu caro amigo Eu gosto de dinossauros Mas minha parada é mais Angry Birds Entendeu? Mas eu gosto sim de dinossauros O meu dinossauro favorito É o Carnotauro É um dinossauro que tem Uns braços bem pequenos E dois chifres na cabeça Você acha que vai ter o Angry Birds 3 o filme? Hahaha Já tá confirmado meu filho Os próprios criadores do Angry Birds 1 e 2 filmes Já confirmaram que vai ter o 3 Também a Sonic Que é a produtora Também já confirmou que vai ter o 3 E infelizmente o 3 ainda não tá em produção Mas já tá confirmado Eu gosto de Super Mario E Sonic Mas Pokémon Eu não gosto muito Porque não é mais Não é muito O estilo de jogo que eu gosto Eu não gosto muito de RPGs Só o Angry Birds 2 Clã Cartola Como o Red e seus amigos Viraram os xerifes? Nós viramos xerifes Porque a gente Precisou A gente precisou Livrar o Velho Oeste Da Imperatriz Mas já voltamos Skylanders Sim 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 Admito Eu tenho medo de ovelhas Eu não posso ver uma ovelha que eu saia correndo E eu não sei por que eu tenho medo de ovelhas Não faço a menor ideia meu amigo Não sei mesmo por que Não meu amigo Eu nunca vi esses tal Skylanders na minha vida Só ouvi falar mesmo Mas aparentemente Você fez eu inspirado em um deles Então O Caio pode não conhecer Mas eu sou Então eu conheço Icarus Sonic 1661 Hélio Você sabia que dos Angry Birds Você é um anão? Marte Dragon Você sabia que o Snap era seu amigo? Luz Vocês viram o explicando memes? Nossa No filme eu sou anão mesmo Eu sou o menor que eu tinha que o Bomba Mas aqui não Aqui eu não sou anão Veja Aqui eu sou quase o mesmo tamanho dos meus amigos Então é Aqui eu não sou anão Mas no filme eu sou Infelizmente Sim meu amigo Eu sou amigo do Snap Porque a gente fez as pazes Ele era do mal Porque o Cornelio estava controlando ele E a Imperatriz também Mas depois que os Angry Birds Deshipnotizaram ele Eu virei amigo dele Vocês viram no episódio da Meiga Sim meu amigo A gente conhece Explicando memes É um canal muito bom Ele explica todos os memes Pois é Aquele laduindo ali Willow 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 Por que o Cornelio é um pavão? Não pergunte para mim Pergunte para o meu criador Ele Ah bom Não sei também porque ela tem um pão de rosa no bico Pergunta para o Real Gerard Eu sou uma agra filipina Não está claro pelo meu design? Eu sou um pavão Porque os pavões são os melhores Os mais bonitos de todos E com minhas penas fabulosas Isso deixa mais claro ainda Luna e Arthur Hector Pig Você pretende acabar com os porcos E com os pássaros? Pig Mc Cool Por que você é fã do A.N. dos Angry Birds? Swallow Por que você tem tanto medo assim de ovelhas? Yeah Sim meu amigo Eu pretendo acabar com os Angry Birds Muito em breve Lá no espaço De novo Mas com os porcos não É claro Eu sou fã dos Angry Birds Porque em todos os jogos Eu participava como Minion Pigs Mas até no Angry Birds Toons Eu fiz um papel de um porco disfarçado de Blue Aí depois desse dia em diante Eu fiquei fã dos Angry Birds Para todos sempre Escrevendo fanfics E muitas coisas sobre eles Ah inclusive foi eu que inventei o chip da história da Silva Filha da p... Eu não sei Eu não sei mesmo Por que eu sou Eu tenho medo de ovelhas? Eu não sei Eu acho que eu sou ovelhofóbico Eu não sei Eu tenho fobia de ovelhas Meu Deus Eu não faço ideia E por último Spike C466 Caio Faz um vídeo ensinando a fazer os Angry Birds de Papel Para Melody Duvido você cantar a música mais rápida do mundo Godzilla Harvey Seu bico parece uma... Joe Quando você vai no banheiro Você entra no banheiro dos meninos ou das meninas Em breve Em breve Em breve eu farei um vídeo ensinando a fazer os Angry Birds de Papel Eu fiz um antigo Mas aquele já não ultrapassado Eu vou ensinar o novo jeito de fazer os personagens Mas é isso Vai ser em breve Ah, tá bom Deixa eu chegar o canto Ah, tá bom Shhh Por que caiu o banho? Porque essa música pode ter direito autoral E eu não quero direito autoral nesse vídeo Então você não vai cantar só para prevenir Ah, tá bom Ah, foi tomado seu... Ah, bom É... Por onde eu começo? Ah... Se fosse oficial A hobby e tal Eu acho que eu não irei em nenhum dos dois Mas é que na série do Caio Eu irei em um dos das meninas É... Eu acho que é assim mesmo É que se fala, né? É, eu não sei Eu estou confuso Ou melhor, confuso no caso, né? Eu estou confusa, meu Deus do céu Ai, meu Deus Mas então É isso, meus inscritos Muito obrigado pelos dois mil inscritos E esse foi o Perguntas e Respostas Ainda haverá mais Perguntas e Respostas Quando a gente conseguiram os incríveis 2.500 inscritos Quando a gente alcançar essa meta Eu irei fazer o terceiro Perguntas e Respostas Mas enfim Muito obrigado pelos dois mil inscritos E... Falou Vejo vocês no episódio 2 da temporada 4 Eu ainda vou me juntar a esse bando Uau 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 Uau